Foi isso que o governo apresentou, foi um arcabouço de nada. E aí, o ministro Haddad diz que é um modelo baseado na arrecadação, que é um nome bonito para aumento de imposto. 150 bilhões de reais que vão ter que vir desse tal de aumento de arrecadação. De onde é que vai vir? Individar o mais pobre, fazer ele pagar mais imposto. Aumento de tributação. O próprio secretário do Tesouro do PT mostra que a apresentação do ministro Fernando Haddad é uma apresentação fantasiosa, é um cenário que não existe. Tá tudo dentro da meta de superávit, o que é correto. A gente mantém de fora o fundo eleitoral. Ou seja, para nós parlamentares disputarmos a eleição e gastarmos dinheiro, aí não tem limitação nenhuma. Para todo o resto da população, para gastos com saúde, com educação, com segurança pública, tudo isso está dentro do cálculo. Não está dentro do cálculo gastos com eleição, com fundo eleitoral. Para além disso, o governo não se compromete em cortar nada de gasto obrigatório. Não tem investimento público nesse país enquanto não tiver corte de gasto obrigatório. Vai investir como? Não tem receita que cubra esse investimento. Aqui em Cataguiri fizeram, ao negar as nossas emendas, a melhor defesa delas. Ah, vocês não querem o ajuste fiscal? É isso mesmo. Nós dizemos não a essa parte do texto. O PSOL está sendo coerente nessa votação em relação a liberar geral nos gastos públicos. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro é inegável que o relator, deputado Cláudio Cajado, de fato trouxe alguma regra fiscal para o arcabouço, que o governo enviou basicamente uma carta de intenções, uma carta para o Papai Noel. Eu cumpro a meta, eu descumpro a meta, eu posso gastar da maneira que eu quiser, não tem punição nenhuma, não tem gatilho nenhum, eu posso perseguir a meta, a meta pode me perseguir se eu trocar na LDO. Foi isso que o governo apresentou, foi um arcabouço de nada. Foi uma âncora em que você é obrigado a gastar 0,6%, mesmo se a economia cair 10% do PIB, você é obrigado a gastar no mínimo 0,6%. Individar o mais pobre, fazer ele pagar mais imposto. E aí ele diz que, o ministro Haddad diz que é um modelo baseado na arrecadação, que é um nome bonito para aumento de imposto. 150 bilhões de reais que vão ter que vir desse tal de aumento de arrecadação. De onde é que vai vir? Aumento de tributação. É mentira quando dizem que não precisa para atingir a meta. O secretário do Tesouro do governo, do PT, que prometia uma meta de 0,5% negativo, já está falando que não vai entregar nem menos um, que vai ser pior do que isso. O próprio secretário do Tesouro do PT mostra que a apresentação do ministro Fernando Haddad é uma apresentação fantasiosa, é uma apresentação que não se sustenta, é um cenário que não existe, como todos os economistas sérios desse país demonstraram. Para além disso, nós mantivemos várias coisas dentro das exceções em relação ao cálculo da meta de superávit. Agora, enquanto está tudo dentro da meta de superávit, o que é correto, você calcular de acordo com a responsabilidade fiscal, a gente mantém de fora o fundo eleitoral, a justiça eleitoral. Ou seja, para nós parlamentares disputarmos a eleição e gastarmos dinheiro para nos elegermos, elegermos os prefeitos, elegermos os vereadores, aí não tem limitação nenhuma. Agora, para todo o resto da população, para gasto com saúde, com educação, com segurança pública, tudo isso está dentro do cálculo. Não está dentro do cálculo gasto com eleição, com fundo eleitoral. Para além disso, para além disso, o governo não se compromete em cortar nada de gasto obrigatório. Não tem investimento público nesse país enquanto não tiver corte de gasto obrigatório. É mais de 90% gasto obrigatório. Vai investir como? Não tem receita que cubra esse investimento. Na legislatura passada, a bancada inteira do PT assinou a minha emenda antiprivilégio para cortar dos juízes e dos promotores que recebem mais do que R$ 30 mil por mês. Nessa legislatura não assinaram. Olha que ironia. Agora que estão no poder e têm a oportunidade de cortar super salário, não assinaram. Mantém a lógica perversa de tirar do pagador de imposto pobre para passar para a elite do rico, para passar do juiz, que recebe R$ 100 mil por mês, que recebe acima do teto. Por isso, meu posicionamento é absolutamente contrário, presidente. Todos já votaram? Está encerrada a votação. 370. 370. Falei. Eu falei que era 371. Sim, 372. Não, 108. Abstenção 1 do total de 481. Está aprovado. Destaque de bancada número 1 requer nos termos do artigo 161 primeiro do parágrafo segundo do regimento interno. Destaque para votação e separado do capítulo 5 para fins de supressão da Federação Pessoal Redo. Como deputado Alberto Fraga, Kim Cataguiri, fizeram, ao negar as nossas emendas, a melhor defesa delas. Ah, vocês não querem o ajuste fiscal. Ah, vocês querem tirar a melhor parte do texto, que é a do arrocho, que é a da punitividade, que é a possibilidade até de impeachment a partir de regras que atendem ao mercado financeiro, ao grande capital financeiro transnacional e não ao investimento produtivo. É isso mesmo. Nós dizemos não a essa parte do texto extremamente nefasta. Senhor presidente, senhores deputados, esse destaque do PSOL busca acabar com toda medida de ajuste fiscal do texto e olha que eu botei contra esse texto, porque ainda acho frouxo demais do ponto de vista fiscal, mas acaba com todas as medidas de ajuste e também com qualquer responsabilização do gestor público, ou seja, o governo pode gastar o quanto ele quiser, da maneira que ele quiser, que ele não vai ser responsabilizado. Agora, eu preciso ressaltar, deputado Guilherme Boulos, o PSOL está sendo coerente nessa votação em relação a liberar geral nos gastos públicos. Quem não está sendo coerente é o PT, que está votando gatilho fiscal de lei de responsabilidade fiscal, de regra de ouro. É engraçado, né? Em setores do governo parece que é um violino. Você toma o poder com a esquerda e toca um pouquinho com a direita. Nisso a gente está vendo aqui a realidade do plenário. PT votando gatilho fiscal, aí você fala, pô, mas se até o PT está votando gatilho fiscal, por que você não votou? Porque também tinha piso de gasto. Aí não. Piso de gasto não. Obrigar o cidadão a pagar a conta do governo, mesmo quando a economia vai mal, mesmo quando a gente tem queda na economia, é aumentar endividamento, é aumentar imposto. E ainda tem os tais dos 150 bi que o Haddad até agora não disse de onde é que vai vir os 150 bi. Eles chamam de aumento de receita, que é um nome carinhoso para o aumento de imposto. Ou seja, mais uma vez, em cima do lombo do trabalhador. E ainda querem tornar a proposta mais frouxa. Ainda querem que você não possa tomar nenhuma medida de ajuste. Que mesmo que o país esteja em crise, o presidente da República possa dar privilégio tributário para grande empresário que tem poder de lobby aqui no Congresso Nacional. que mesmo que o país esteja em crise, o presidente da República possa dar aumento para servidores que já ganham mais de 10, 15, 20, 30 mil reais. Que mesmo que o país esteja em crise, o governo possa criar novos cargos também ganhando 20, 30, 40 mil reais até o teto, ou até além do teto, já que o teto remuneratório do funcionalismo público já não é respeitado há muito tempo, o que se quer neste destaque do PSOL é literalmente o Libera Geral, não tem gatilho nenhum. Se a gente está devendo, se a economia vai mal, se o cidadão está indo mal, ele tem que pagar a conta do governo dar privilégio tributário, do governo criar cargo, do governo aumentar salário, aumentar inclusive o próprio salário, como já ocorreu aqui dentro dessa Câmara dos Deputados, aumentar o salário do Ministério Público, do Judiciário, do Presidente da República, como houve a sanção por parte do Presidente Lula neste ano, aumentar os gastos também com o Palácio da Alvorada, seja para comprar um sofá de 60 mil reais ou uma cama de 40 mil reais, enfim, para que o trabalhador pague a conta sem que quem gaste tenha responsabilidade nenhuma. Lembre que a votação tem efeito administrativo, vários deputados não estão comparecendo. Está lá na comissão você, não é? Podemos encerrar? 429 sim, 20 não, uma abstenção total, 450. Câmara dos Deputados